Esse é o nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui no 3º Batalhão de Polícia Militar, porque mais uma vez as denúncias foram importantes para recapturar mais um foragido da cadeia pública de Pato Branco. Aspirante Ignato vai contar para nós como foi, como que sucedeu. Primeira denúncia foi no meio da tarde. Boa noite, aspirante. Boa noite. Nós recebemos aí no final da tarde uma denúncia dando conta de que um dos foragidos da cadeia pública da nossa cidade estaria aí no bairro São João. Depois dessas informações, deslocamos nossas equipes até esse endereço e realmente constatamos e conseguimos abordar a pessoa de Jefferson Pinho, que era um dos foragidos da cadeia pública de Pato Branco. Foi encontrado no bairro São João, tem o endereço mais ou menos. Como é que foi a situação da abordagem do indivíduo? O endereço foi próximo ao colégio do bairro São João e via denúncia anônima. Depois dessas informações, deslocamos algumas equipes e logramos isso em recapturar esse preso da cadeia. A partir de agora, qual é o procedimento? Vai ser encaminhado logo para a DP? Como é que é a situação? Nós estamos fazendo a documentação de recaptura, o mandado de prisão que ele tinha em aberto. E, posteriormente, é isso que será encaminhado a UDP, onde retornará a cadeia da nossa cidade. E importância de a gente frisar a denúncia, principalmente a denúncia anônima. Não precisa ter medo que a identidade é resguardada e, possivelmente, a gente consegue lograr êxito nos próximos foragidos que devem ser recapturados também por denúncia. Com certeza. Todos os presos que foram recapturados posteriormente àquela data do dia em que eles saíram da cadeia, foram todos com a ajuda da nossa população, denunciando, seja via 181 ou seja no 190, mas que, de qualquer forma, nos apoiem, nos dê informações fidedignas do paradeiro desses presos que ainda faltam para serem recapturados. Está certo. Então, está dado o recado diretamente aqui do 3º Batalhão de Polícia Militar. Mais uma vez, a polícia trabalhando e agindo em favor da comunidade. E, mais uma vez, nós frisamos. Denuncie através das redes sociais, através dos números. Você pode fazer a diferença para a segurança da nossa cidade. Você pode fazer a diferença para a segurança da nossa cidade.